Era mocinho A minha mãe me perguntou Diga meu filho pra onde vais Não respondi, só dei-lhe um beijo E abracei meu velho pai Ao despedir chora aos que ficam Também chora quem se vai Fiquei na espora o meu tordilho Olhei pra trás por despedida Chorava irmão, chorava irmã Chorava ao pai e mãe querida Também chorava a estrada fora No meu cavalo galopando Olhava a mata orvalhada Ouvia os pássaros cantando Pela mocinha que eu amava Eu também ia chorando Eu destinei correr o mundo Fazem dez anos e não voltei Duzentas léguas tá distante Quem me amava eu a deixei Não fui feliz nesta jornada Por isso não voltei pra trás Mas no momento em que melhore Eu vou rever meus velhos pais Quero abraçar os meus irmãos E de lá não saímos jamais Os irmãos devem estar casados E os meus pais envelhecidos Por não saber notícias minhas Pensam que eu tenha morrido E a mocinha que ainda amo Se ela casou felicidades Se não casou ainda me espera Vamos unir pra eternidade Juntinho dela e meus parentes Morre pra sempre a saudade Juntinho dela e meus parentes